E aí, Organicos, tudo bem com vocês? Me chamo Júnior Duca do canal Varanda Organica e o vídeo de hoje é muito legal. Top 5 adubos maravilhosos que vão fazer você ter cebolinhas grossas e bonitas em casa. São 5 melhores, na minha opinião. Já tem muitos anos que eu planto cebolinha, muitos anos que eu trago vídeo de cebolinha aqui no canal e eu sempre tenho cebolinha. Vai estar em ordem do que eu menos utilizo para o que eu mais utilizo, mas qualquer um deles é maravilhoso. São realmente adubos que fazem suas cebolinhas se desenvolverem. Dá para usar em qualquer planta também, mas principalmente para cebolinha, gente, esses 5 são meus favoritos. Deixa aí no comentário qual região você está falando e qual deles você já utilizou ou tem vontade de utilizar. Antes, é claro, deixa eu mostrar para vocês minhas cebolinhas. Olha só, elas estão plantadas em um pneu. E dá só uma olhada na grossura dessas folhas. Olha só, gente. É realmente muito grossa. Dá uma olhada aqui nos talos dela. Olha só. É realmente muito grande. Elas têm mais ou menos 1 metro de altura. São gigantes, tá? Eu já mostrei para vocês no vídeo passado de 3 dicas para deixar ela grossa desse jeito. Siste lá que vale muito a pena e lá eu esclareço por que a minha cebolinha está grossa desse jeito e a sua não fica, tá? Mas vamos lá para os adubos. Bom, o primeiro adubo é o que eu menos utilizo, porém, é um dos mais completos. E por que eu não utilizo tanto? Porque ele é realmente muito forte. Eu acabo não utilizando tanto que é esse daqui. A farinha de osso. Gente, isso daqui é muito bom para as plantas. Eu uso o da Jimmy. Gosto dessa marca. Não estou sendo patrocinado por isso. Mas esse daqui realmente é muito bom. E um pacotinho desse, gente, dura muito tempo. Isso aqui é rico em cálcio. E o mais importante, ele diminui a acidez no solo. Ajuda a corrigir o solo. Então é indispensável, principalmente para a cebolinha, que você vai estar sempre adubando. Então é indispensável isso daqui para ajudar a diminuir a acidez do solo. Além disso, também tem fósforo que ajuda a desenvolver os caules, por isso que eles é grossão assim. E as raízes. Então é indispensável. É um dos adubos mais ricos. Você pode estar utilizando uma colherzinha por vaso a cada 30 dias ou até 60 dias. Já é o suficiente desse adubo. É muito forte. Então não exagerem nesse adubo. O próximo adubo é esse daqui, que eu tenho um pacotinho. Ele não tem nem marca. É vendido aqui mesmo, na minha região. Olha só. E dá para fazer ele também. Já tenho um vídeo ensinando a fazer. O que é isso daqui? É torta de mamona. Rico em nitrogênio, fósforo, cálcio, micro e macros nutrientes. Isso daqui é muito bom também. Pode estar utilizando uma vez a cada 30 dias também já é o suficiente. Lembrando, se você utilizou um desses aqui em uma semana, o próximo, gente, só utilize daqui 15, 20 dias ou no próximo mês. E pode ir intercalando eles, tá? Riquíssimo, muito bom mesmo. Torta de mamona, você encontra em qualquer lugar. Ajuda demais essas folhas ficarem grossas. Um adubo maravilhoso. Em terceiro, um dos adubos mais completos. E o que eu mais utilizo nas minhas plantas, em todas as minhas plantas. Mas na cebolinha ele tem um papel fundamental porque é rico em nitrogênio. E o que seria? É o esterco, gente. Importante para vocês uma dica maravilhosa. Esterco de curral. Tentem procurar. Não interessa a marca, tá? A maioria são muito bons. Verifique somente se ele já é curtido. Se ele não for, ele precisa ser curtido. Eu já tenho vídeo também ensinando a curtir esterco aqui. Não é um adubo que vai acabar com as suas plantas. Então você pode estar utilizando sem medo, desde que ele esteja curtido. Então, ele é riquíssimo principalmente em nitrogênio. O que faz com que as folhas fiquem verdes e grandes. O nitrogênio serve muito para as folhas das suas plantas. E a cebolinha, ela é simplesmente folhas. E o caule? Então, para desenvolver a cebolinha, isso daqui é indispensável. E em segundo lugar, está aqui um adubo que eu fiz. O que é isso daqui? Para quem já conhece, é uma composteira. Essa daqui é em balde. Eu ensinei a fazer essa composteira aqui. Ensinei a fazer composteira em garrafa pet. Ensinei a fazer composteira maior também, com a torneirinha e tudo. Essa daqui é a minha composteira de balde. Eu estou utilizando ela. Olha só para vocês verem. Aqui eu tenho o humus. Gente, o humus, sem sombra de dúvida, é um dos adubos mais completos que tem também. Se eu for falar todos os nutrientes que ele tem. Gente, eu vou ficar aqui por muito tempo. Mas, olha só, gente. Eu posso estar utilizando ele sempre, tá? Ah, de quanto em quanto tempo? Humus, sem contraindicação. Pode estar utilizando ele até toda semana. Ajudar a sua terra a ficar com mais matéria orgânica. Tem também o chorume, tá? Mas eu não vou falar nem do chorume. Porque o chorume eu já utilizo aí, já falei com vocês outras vezes. No caso da cebolinha, eu gosto muito do humus. Por quê? A cebolinha é uma sugadora de nutrientes. E o humus tem muitos nutrientes. Se você fizer essa adubação sempre com humus, sempre ela vai estar crescendo mais e mais e mais. Sem sombra de dúvida, minha cebolinha está com quase um metro de tamanho. Foi graças a esse humus. Por quê? Porque minha cebolinha está sempre com matéria orgânica para sugar. E ela está sempre crescendo e desenvolvendo mais e mais. E o primeiro e o que eu mais utilizo é esse daqui. São somente esses grãozinhos, gente. Mas o que são esses grãozinhos? Uma vez por mês, mais ou menos, eu coloco uma colherzinha desses grãozinhos nas minhas plantas. O que é isso daqui, Juno? Esses grãozinhos aqui se chama ureia. Eu acabei de falar com você sobre o esterco, que tem muito nitrogênio e ajuda a planta a crescer. Sim, tem. Mas não é nem perto disso daqui. Isso daqui, gente, são 45% dele. É nitrogênio puro. Então, se você tem plantas que tem a maior parte delas, sejam folha, por exemplo, alface, almeirão, couve, cebolinha. Isso daqui ajuda a desenvolver de uma maneira, gente, que vocês não têm ideia. 45% nitrogênio. É o top 1 aqui. É o que eu mais utilizo na minha cebolinha. Mas muito cuidado na aplicação. Como vocês viram, minhas cebolinhas, esse monte ali, eu uso uma colherzinha por mês. Eu não utilizo mais do que isso. Por quê? Nas outras semanas eu costumo utilizar adubos orgânicos, adubos mais naturais. E isso daqui eu utilizo uma vez por mês. Uma dica muito legal, tá? Desses top 5, você pode colocar somente esse daqui e o humus, que funciona muito bem. Humus eu coloco a cada uma semana, cada 15 dias. E uma colherzinha desse daqui, uma vez por mês. E isso vai dar resultados fantásticos. Sua cebolinha vai ficar desse jeito. Gente, esse é o meu top 5 adubos. Se você utilizar aí um, dois desses adubos, já é o suficiente para ter resultados fantásticos. Todos esses adubos são relativamente baratos. Você encontra em qualquer lugar. E vale muito a pena ser utilizado. Esse é o meu top 5. Se faltou algum que você utiliza uma cebolinha e tem resultado, deixa aí nos comentários. Vou adorar saber. Vou deixar aparecendo para vocês aqui dois vídeos. Um de como fazer composteiro em garrafa pet e outro de como fazer composteiro em balde. Os dois dão humus e o chorum também, que é maravilhoso para as suas plantas. Faça aí que vai dar resultados. É isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Faça um abraço, um beijo no coração de todos vocês. É isso. Fui. Faça um abraço, um beijo no coração de todos vocês.